são são rapaziada do mais para iniciar mais um vídeo papai seguinte mano hoje a gente vai gravar mano já gravei essa música e no carro aí tá ligado só o áudio mas agora quero fazer a reação do videoclipe tudo né mano ver o vídeo aí o nome da música é midas é para quem não conhece midas achar essa vida só a floquinha de ouro é aquela velha história do rei midas dela tudo que ele tocava virar valor então você não conhece a cachaça mano sem fazer propaganda bloquinhos de ouro aqui tem uma fechadinha tem uma hora aqui ó 23 quilates bagulho é sinistro então tudo mano para virar caráter emida escola com nós deixar aqui para não trabalhar o vídeo e eu já acho que a minha filha fala com nós beleza total escreveu o canal vocês vão perder uma novidade ela segue a gente nas redes sociais mano vamos lá sem mais delongas papai segue o pit lembrando que rj o minhas participação de que ele e pre dela o mesmo total sem mais delongas vai e aí e aí e aí Obrigado, rapaz. 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 Obrigado, rapaz.